Eu tô sentindo que vai dar muita merda aqui. Que hora? Olha a hora que é, véi. Meia-noite e vinte, mano. É hora de tá em casa, dormindo. Puta merda. Senti. Salve pessoal, Marcos na área, com mais um jogo de terror aí no canal. E se você for um cara que tem medo, que tem medo bidaipagens, bidaipagens, você tem medo de jogos de terror? É... medo de jogos de bicho? Jogo de coisa ruim? De tranqueira? Não assista o vídeo, beleza? É, tá bom. Vou jogar agora pela primeira vez. Que demais! Vamos ver como que funciona essa pegada. Há um mês, minha irmã e não sei o que, foram assassinados por um cuecudo. Foi assassinado por um cuecudo. Logo, sabemos que o suicida era um disparo de beleza, de cabeça, cabeça, é isso, cabeça. E eu lho sido o repórter oficial. Pero, e não creio que isso seja verdade. Eram pessoas comunes, vivendo vidas comunes. Duas horas depois... Parou a música de fundo, fica até meio esquisito. Vamos lá, galera. Nós somos um detetive. Vamos investigar... É... Um caso aqui, né? É. Gostei, gostei. Gostei do gráfico. Eu também. A UNIT aqui, galera. Se liga na UNIT, mostrando o poder dela. Bonitinho o gráfico da UNIT, hein, pai? É. Opa, tem uma... Lanterna, F. Ó! Não pula. Lanterna é F. Com licença. Aqui, acho que deve ser pela onde eu entrei. Né? É... Acho que sim, não sei. Às vezes, não. É... O que é isso aqui? Não sei. Nossa, minha luz... Minha lanterna é bem legal. Ela é azul, né? Legal. Tem uma arma, mas não sei. Deixa eu ver... Tal... Espaço não é nada. Tab. Opa, parou o som aqui. É... Galera... Ambiente bem interessante. Sei que algum de vocês já estão se trancando de medo, né? Com certeza. Geladeira não abre. O que é isso aqui? Hum, gráfico bonitão, hein? Gostei. Gráfico legal e bonito. Opa! Caiu uma tampa por aqui. Já é o... Urubu com teta já tá chegando, hein? Escutei algum... Essas horas aqui, galera... Não é querendo dizer, não. A gente não tem medo, tá ligado? Mas... Dá aquela borradinha, sabe? De leve, de leve. É claro. Muitas portas. Foi por aqui que caiu alguma merda aí. Algum negócio tipo... De metal, tá ligado? Ah, essa música de terror. Não sei pra quê, mano. Bem que o jogo é de terror, né? Não gosto de corredor com muitas portas. Eu também. Beleza. Beleza. Olá, olá. Com licença, tô entrando, hein? Com licença, rapaz. O que é isso? Essa passarinha... Opa! Até agora, tudo tranquilo, né? Mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos! Tudo levemente tranquilo. Sem nenhum problema, né? É... Deu um arrepio agora? Não deu. Mas... Esse documento... Se abaixa, será? Não. Não se abaixa. X não faz nada. Legal. Interessante. Nenhuma das portas se abrem. Pelo que eu tô vendo, não tem nada a temer nessa casa aqui, cara. Me falaram que nessa casa aqui ia ter um... Sei lá, um... Portegas, um negócio esquisito aqui. Mas... O que eu tô vendo, não tem nada demais aqui, sabe? No princípio, ó... Pode ver. A casa tá toda... Toda... Toda boa. Tem bicho ruim. Tem coisa nenhuma de mal aqui, ó. Pode ver. Essa casa tá uma delícia. Só fazer aquela pintura já era. Essa frase não tava aqui, né? Não sei. Beleza. Eu nem vou... Eu nem vou traduzir o que significa aquele negócio ali pra não assustar as crianças que estão assistindo, tá? Tem a ver com o inferno. Mano, não sei por que, mas parece que tá me dando, começando a me dar um medo. Ai, não abre porta! É... Puta que bosta, velho. A porta abriu, mano. Meu Deus do céu. Eu vou pra casa, cara. Eu quero entrar aqui nesse quarto, não. Eu não quero, não. Sério? Eu tenho que entrar aqui. Tem mais, meu Deus. Vamos. Ai, ai, que zinho. Ai, 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 ai. Eu fecho essa porta, cara. Eu não confio em deixar aberto, não. Não fecha, e agora? Agora ferrou. Meu Deus. Sorte minha que eu não tenho medo de nada, cara. Se eu fosse um cara assustado... Ai, meu Deus. Tô sentindo uma sensação estranha, tá ligado? Que vai dar ruim. Não, não preciso achar a chave, não, cara. Meu Deus. Se o bicho vir aqui, como é que não vai correr, rapaz? Ai, meu Deus. Esse cara não corre. Meu Deus do céu, Berg. Não gostei, não. Não gostei. Tomara que mais portas não se abram. Continuem fechadas, minhas jovens. Porque quanto mais portas fechadas, mais saber que não vai vir nenhum bicho. Ah, a gente vai ter que descer lá de novo, cara. Ai, que bosta. Cara, que bosta. Não vai ter que descer aqui de novo, cara. Ah, eu tô sentindo que vai aparecer um... Uma coisa feia aqui, cara. Puta merda. Esse barulho da porta dá mais medo que... Tudo nessa face. Não abre, não abre. Não abre, não abre. Deixa eu ver se o... Coisa feia já tá aqui. Meu Deus. Vai aparecer o dolinho, cara. De novo. Opa. Puta merda. Ah, não. Eu acho que eu tô no lugar errado na hora errada, velho. Meu Deus. Que desenho do... Chikugunhas, mano. Que coisa ruim, cara. Beleza. Apaga a lanterna mesmo. Sua anta. Não tem mouse, nem teclado. Olha lá, os negócios de voodoo, ó. Negócio de macumba. Meu Deus. Ai, cara. Eu vou ter que sair daqui, velho. Onde é que nós estamos, cara? Onde estamos? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto. Se alguém me... Querer me projificar, querer me matar. Sem saber onde é que eu estou. Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí? Pelo Matagal? Fala, meu Deus. Quem foi que... Fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que... Que um eu vou tomar da minha vida? Eu tô sentindo que vai dar muita merda aqui. Que hora... Olha a hora que é, velho. Meia-noite e vinte, mano. É hora de estar em casa, dormindo. Puta merda. O que que eu faço? Meu Deus do céu, Berg. Oi. Tudo bom? Posso ir embora? Não. Por que está me olhando, idiota? Nunca me viu, não? Minha nossa, nossa, nossa. Pai, vai. Oi. Sumiu. Eu não precisava disso, cara. Que merda é essa aqui, pai? Cabeça de maniquim chupada pelo... Pelo ralo, velho. Puta merda. Cadê a doida, mano? A doida do vestido preto, mano. Puta merda, cara. Nós estamos muito lascados aqui, mano. Muito. Mas muito. Não é pouco não, viu? Mano, eu estou cagado de fome. Estou cagado de fome. Isso aqui está parecendo... Aquele jogo lá, mano. Meu Deus. Ela vai estar aqui. Olá, tudo bem? Meu Deus. Eu estou cagando, mano. Não, você zoeira. Estou ficando com medo, velho. Peguei um controle. Não sei pra que, velho. Beleza. Ah, vamos lá. De Paulo. De Paulo Rubens. Para Jasmine Villa. Jasmine. É... Tiverás por tarde em um motel. Hotel, né? No caso, né? Por favor, não me mandes mensagens. Minha esposa me está perguntando por que chateia tanto em meu celular. Pô, se eu não quero perder a minha família. Eita, poxa. Então está rolando aqui um... Um... Está rolando um negócio aí. Perigoso rolar um divórcio, né? Quem será a Jasmine? Será que é aquela mulher de preto ali? Oi? Oi? Olá, tudo bem? Beleza. Beleza. Quem é? Quem é? Cadê? Oi? É aqui? Quem está batendo? Quem está batendo? Meu Deus do céu. Espera aí. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ligar essa coisa. Calma. Já vai. Oi, miserável. Está vendo que eu... Eu estou com os portegais aqui, meu. Espera aí. Mano. Essa pessoa é impaciente, cara. Calma aí. Estou indo. É que eu estou com problema de fantasma aqui, mas... É... Onde você está? Aqui? Ah... Aonde? Estou com problema de fantasma aqui, tá ligado? É aqui? Já vai, já vai. Aqui? Onde está? Estão batendo aqui, mas não sei aonde é. Eu estou com problema de fantasma aqui em casa, eu estou com problema de fantasma aqui em casa e... Aqui nessa casa aqui, né? Opa, apareceu um diálogo ali, foi? Onde eu estava a sair? Será que foi esse que ficou? Ah, ele fica pelo tempo. Calma aí. Já estou indo. Mano, tem alguém batendo na porta aí. Sei lá. O áudio não é muito bom desse jogo, sabe? Oi? É aqui? Está dentro da privada? Ah... Micro-ondas. Oi? Ah, não sei, cara. Ah, não sei na onde é não, mano. Beleza. Beleza. É isso mesmo, né? É assim. Bebê no teto, chorando. Não, não. De boa, tranquilo. Isso, isso mesmo. Está ótimo isso aí. Bebê no teto. O que mais? Beleza. 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 Alguém ajuda essa criança. Isso. Apagou minha lanterna. Faz de rir. Coisa feia. Não estou achando graça nenhuma, não. Oxi. Estou todo arrepiado aqui, rapaz. Me respeita. Opa. Abriu mais uma porta aqui. Beleza. Oi. Eu estou assustado. Estou olhando muito para os lados aqui. Mo. Peido pesa. Peido pesa. Eita merda. Eu estou todo cagado. Tem um negócio aqui em cima dessa caixa. Eu não consigo. Peguei. Encontre o botão lá. Porto. Deve estar aqui, né? Beleza. O que aconteceu? O que aconteceu? Beleza. Estou com pistola agora? Onde é que eu estou? Mano, aconteceu um negócio estranho ali, né? Mas beleza. Ah, agora tem uma pistola. E essa pistola aqui, ela é boa porque ela mata zumbi. Oh, zumbi não. Mata fantasma, né? Portegastro. É. Olá. Agora estou armado, hein? Pode vir bebê fantasma. Pode. Agora pode vir bebê fantasma. Pode vir o que for aqui que eu sento a madeira, mano. Sento sarrafo sem dó nem piedade, mano. Pode vir. Pode vir. Pode vir fantasma. O que é melhor para matar um fantasma se não uma arma, né? É. Municiada, né? Fala a verdade. Tem coisa melhor, não? Beleza. Ah, tá. É. Aham. Eu não lembro dessa caixa aqui, não. O que é isso? Beleza. Beleza. Quando acabar eu te aviso. Ah, tá. Beleza. Entrei dentro da caixa. Mas bem nativo. Ah. É. É. Eu encostei na caixa. Aham. Ah, tá. Tá bom, né? Fazer o que? Isso é o que criei o jogo, né? Não posso falar nada. Agora o que? Nós entramos aqui num fantasma battle royale? Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Eu não entendi, mano. Eu não tô entendendo. Tá. Ah, entendi agora. O que que eu vou fazer aqui? Pode. Mano, eu encostei na caixa e do nada apareci aqui. O que é isso? Munício? Ah, então quer dizer que eu tava sem bala. Beleza. Hum, o negócio aqui vai ser violento, hein? Tô falando. Beleza. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Sai daqui, seu cachorro. Morre, desgraça. Sai daqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou morrer. É muito tiro, bicho. Ai. Tomei a facada. Mano, esse cara não morre, velho. Ai, 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 ai. Eu vou cair. Morreu. Valeu, quem curtiu, deixa o like. O bagulho foi da hora, rapaziada. É nóis. Tamo junto. Valeu. Abraço. Fui. Check it.